Cascavel também começa a registrar o aumento de casos de covid. O Hospital Universitário, inclusive, já suspendeu as visitas. A Cristiane Guimarães conta pra gente qual é a situação da capital do oeste neste tema covid-19. É com você, Cris. Olha, Flávio, também começamos a ficar bastante preocupados aqui em Cascavel com relação a esse aumento aí de casos de covid-19, principalmente quando, do outro lado, a vacina deveria estar avançando, né, Flávio? Os casos confirmados aqui em Cascavel no fim de semana, na sexta-feira, aliás, que foi o último boletim, já mostravam um número bem acima do que a gente vinha registrando. Pra você ter uma ideia, na quinta-feira foram 18 casos confirmados. Na sexta, o número saltou para 112 casos confirmados. E hoje, por volta das 11 horas da manhã, a Secretaria de Saúde divulgou o boletim, que é ainda mais assustador. 149 casos confirmados em 24 horas. Temos 12 pessoas internadas em leitos de UTI e 9 pessoas em leitos de enfermaria. Não tivemos o registro de mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. E aqui, no Hospital Universitário de Cascavel, a ala covid também está totalmente fechada para visitação. Não é permitido além dos funcionários. O que o pessoal da assistência social tem acostumado a fazer é manter os familiares informados através de ligações telefônicas e também ligações de vídeo. Eles abriram apenas uma exceção, viu Flávio? A visita de despedida. Infelizmente, algumas famílias têm passado por essa situação aí ao longo desses dois anos, né? Já no restante do hospital, as visitas estão completamente suspensas. Inclusive na ala de obstetrícia. Apenas o pai pode acompanhar a esposa gestante no momento do parto. E depois ele deverá sair, não vai receber visita. A mãezinha vai ser assistida pelos funcionários do hospital. Visitas de UTI, apenas uma por dia. E isso pode ainda ser modificado, viu? A medida de suspensão vale por 15 dias e pode ser prorrogada aí por mais tempo. dependendo de como serão os números daqui pra frente. É, a situação é preocupante também em Cascavel, como em outras cidades do Paraná. Nós vamos atualizando você de casa sobre essa situação aqui no Paraná, no programa de hoje. Obrigado, Cris.